E o Rodrigo Pacheco e a Simone Tevich resolveram detonar um ao outro. Pegou o super mal, virou um barraco. Eles resolveram lavar roupa suja ali mesmo ao invés de lavar em casa. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Eu lamento muito que vossa excelência não tenha honrado o compromisso feito com os líderes dessa casa. Nós, sobre o seu aval, garantimos os votos pro presidente da república e pro governo num compromisso avalizado por vossa excelência que não iria fatiar. Primeiro que eu não fiz acordo nenhum com vossa excelência de não promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Nós temos que ter honestidade intelectual. Eu vou pedir as notas taquigráficas, as imagens da palavra de vossa excelência na tribuna. Eu não fiz nenhum acordo com vossa excelência nesse sentido. O presidente e o líder do governo sabem disso. Não haveria sentido, nós estávamos discutindo assim. Eu não sei qual a intenção de vossa excelência com essa polêmica toda. A minha intenção é resolver Bolsa Família. A minha intenção é resolver Bolsa Família. E eu encerro por aqui. É, perfeito. A minha intenção é resolver Auxílio Brasil. Eu não descumpri acordo algum, absolutamente algum. Eu não sou o ZDVZ nisso. Vossa excelência já convive comigo, sabe que eu busco honrar os meus compromissos. Baixarilhas deveriam estar trabalhando aí pelo povo. Realmente, pé de pano. Trabalhar pelo povo que é bom, nada. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Capum!